Galera, beleza? Trazendo aqui mais uma gameplay de Clash of Clans pra vocês, hein? Fresquinho, mano Essa guerra aqui acabou agora há pouco E... cara, eu vim mostrar pra vocês aqui um ataque de um CV7 e um CV8 Tá, tá que lindo aí, cara, PT Naquele mesmo esquema, tá? Que eu já tinha mostrado pra vocês de levar 4 dragões e 24 corredores Corredor no castelo do clã, tá? Só lembrando aí, ó Dá uma desativada aí nas bombas GG, né? Caso você não tenha o X-Mod, tá? O que que tu faz, cara? Presta atenção nos ataques dos seus amigos, tá? Dos seus colegas aí de clã Tá? Sempre fica ligado nesses ataques Por exemplo, esse aqui já tinha recebido um ataque antes, né? De corredores também, meu clã, a gente tá atacando muito com corredores, tá? Essa estratégia a gente tá usando bastante Então mesmo que o cara erre Entendeu? O próximo que vim já vai saber onde é que tá as bombas GG Tá certo? E lá vai os dragões Matou, ó Fácil, fácil Lembrando que joga as curas sempre perto das defesas antiaéreas, tá? Porque os corredores destruam elas O grande objetivo é destruir as defesas antiaéreas, tá? Se destruir tudo aí, mano Aí deu sorte, beleza É um pra conta aí Melhor pra todo mundo Vamos pro final aqui Isso aí, ó Aí, ó Centro de Vila 9 Centro de Vila 7, né? Número 9 da guerra Destruindo o número 5 Tá, só lembrando aqui Vou mostrar pra vocês aqui Que é um CV7 mesmo, tá? Não vê se fala Ah, o CV8 tem pouco ataque Feinho Não, é um CV7 Tá Destruiu lá o CV8 É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado dessa estratégia Eu já tinha mostrado no vídeo anterior ela Como é que ela funciona Com mais detalhes Tá E espero que vocês usem aí, cara Pra ajudar na guerra de vocês aí É isso aí, galera Até a próxima Ah, eu vou trazer um vídeo aí Antes que eu esqueça O próximo vídeo aí que eu vou fazer Eu vou mostrar O ataque aí Tá, que eu fiz com a minha conta No CV9 aí E é isso aí É isso aí, galera Fui E aí E aí E aí